Eu tô quase milionário Eles já são retagatários Seu chego fica congelado Ela sabe quem é o mais caro Eu tô quase milionário Vai aprender agora, salsa o pitch Aumenta na caixa aí, aumenta na caixa aí Pode abaixar aqui na caixa Não, abaixa aí, abaixa a caixa Aê família, com todo respeito aos MC's É assim ó, ó, ó Um vai morrer Outro vai matar Essa é a batalha do estudante Então joga a mão pro Ar Aumenta mais Aê tiozão Sem maldade você é um fã de bonde da estronda RZ, o nome até do tá dando onda Mas cê sabe que, mano, agora eu não sou calango Porque esse aqui é o Z e esse aqui é o João Frango É o tá dando onda, só que você decora Aqui é diferente, te mata em onda sonora Essa aqui é a fita, irmãozinho Só que agora, mano, cê sabe que eu vou causar seu fim Frango e João, agora eu já faço O verso com conquisto e eu não deixo pra depois Cê é frango, agora eu sou João de Santo Cristo E cê é frango, eu tô armado ao Winchester 22 Tá dando onda, é de surf, mas na rima cê deslancha Se fudeu, eu sou pirata e hoje cê anda na prancha E cê é essa, mano, que eu passo rima que destaca Sá se pererê, hoje cê vai para a garrafa Posso andar na prancha, sabe por que, vou explicar Eu sou criado no mar, um bom narujo sabe nadar O Z e esse aqui é uma levada Agora cê já perde pro MC que é de quebrada Aê, cala a boca porque aqui eu tô sereno Claro que sabe nadar, tá mais perdido que o Nemo Eu faço a rima e aqui eu sei o Nemo Cê sabe que eu faço a rima e pro seu eu não tremo Você é do governo, faz sua trajetória E tá perdido lá em cima, procurando Dória A rima que cê faz pra você eu não tô nem azul Essa aqui é a diferença, sabe que eu faço bem Pirata e Davy Jones aqui no caminho Essa é a diferença, Davy Jones é pirata Enquanto cê fica no computador lá no seu joguinho É isso rapaziada, muitos barulhos para esse round Uma ordem de rimas, quem gostou da rima do JP e do Apollo faz barulho Quem gostou mais das rimas do RZ e do Henrique faz barulho JP e Apollo 1 a 0, subo que vai Vai! Volta! O seu amigo já perdeu, e quem que você vai votar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O seu amigo já perdeu, e quem que você vai votar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só que cê falou, até de Léo estronda Só que eu faço a rima e ele também falou de onda Só que cê não entende, a rima aqui é escancara Minha academia é de letra, cê não segura essa barra Cê não segura essa barra, mas aqui é estética Academia de letra, mas não manja das médica Cê falou de sonora, o Jota te cobra Eu não sou nora, mas quebro as língua de sogra NOOOOOOS! Essa que é a diferença, mano, quebra sua língua de sogra Por isso que eu faço freestyle nesse repente Essa é a diferença, volta pro adversário Porque rima boa, mano, cê não trouxe de presente Eu sou da camisa de letra, vou te mostrar O verso bom que eu faço, agora eu vou participar Dela eu participo igual o machado de Assis Que o machado eu pego pra cortar em si, que não é raiz Eu vou procurar o Dória, só que aqui na rima eu faço história Cê pode crer meu mano, aqui então assemelhe Eu procuro o Dória e faço um bombe no muro dele Não é o João Dória, eu cheguei Na verdade cê é o João Cleber, cê perdeu, ok? Ae! Por isso que eu brinco a risco, sabe que essa aqui é a visão Essa aqui é a diferença, cê falou até de raiz Mas nessa rima, mano, cê não é cabra da peste A diferença é que a minha raiz é aérea E vai subindo, escalando igual o Everest Não é não, sabe que cê não caminha Seu pita ali é chato, acho que é erva daninha Você é o João Cleber, fala ok, ok Eu sou o Dedé, o que que eu fiz? Passei de Oclei, Oclei Passei de Oclei Passei de Oclei Quem gostou faz barulho! Quem gostou da rima do Henrique e do RZ faz barulho! Passei de Oclei Quem gostou da rima do JP e do Apollo faz barulho!